Olá meus amigos, estamos aqui em um local maravilhoso, vale a pena um dia visitar aqui em São Paulo, no Parque da Aclimação, um mirante do Parque da Aclimação, onde no fundo está o Parque da Aclimação, essa vegetação, essa fauna, até o ar aqui é diferente, é um ar mais puro, que abre seu pulmão, fora os passarinhos que você vê, escuta, que é muito legal e muito interessante. Meu nome é Eduardo Gutierrez, sou advogado, represento ao Soares de Mello e Gutierrez, que é um escritório que desenvolve direito empresarial, uma escolha, um tema institucional relacionado à vida, para levantar com a sua bandeira, esse tema é os direitos animais. Estou com o doutor Luciano, que é o nosso consultor dos direitos animais, aqui na TV Alegria de Pet, no programa Direito dos Animais. Nós vamos falar aqui de uma coisa que foi muito forte, esse impacto que teve, já teve um programa que nós já gravamos, esse impacto que teve da rinha, dos animais especificamente, dos cachorros, especificamente do pitbull. Sim, dos pitbull. E o que acontece? Houve uma manifestação, houve uma solidariedade no Brasil inteiro. Sim, a repercussão foi tão grande, né? Porque é um crime que causa aversão, repulsa por toda a sociedade. O que eu vi é um negócio que é horroroso. É horroroso, os animais dilacerados completamente, sangrando, urinando sangue, um absurdo. É um espetáculo de idade medieval, da idade medieval. Um circo do horror, né? Um circo do horror, onde pessoas apostam dinheiro, sabe? O ser humano apostando dinheiro, vendo o animal se matar num compartimento horrível lá, que é feito um autógono, vai, de MMA, só que bem man-baby, até lá, um caixote. Man-baby, um caixote, umas madeiras mal feitas. Horrível, horrível. E o pessoal aposta, jogo de azar. Aposta, jogo de azar. É um jogo de azar. O jogo de azar no Brasil sempre foi contravenção penal, depois passou a ser crime. E, infelizmente, em pleno século XXI, voltam as rinhas de galo, de cães da raça pitbull. E isso trouxe o quê? Trouxe uma consciência que o povo saiu na rua. Uma comoção, uma repercussão que todo o Brasil, ontem, ontem, no domingo, no Brasil inteiro, foram manifestações, desde o norte até o sul do Brasil. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, foi aqui na Avenida Paulista. Estava lotada. Lotada, lotada. Pegou dois quarteirões e andou de ponta a ponta, a gente andou marchando pela Avenida Paulista. Eu estava lá, eu tive a honra de participar com grandes ativistas, como o Armandinho Ferreira, Eliana Miranda, pessoas reconhecidas. O próprio delegado do Bruno Lima não esteve presente, que era o deputado, né? Mas a equipe dele estava lá, na linha de frente, empunhando cartazes, bandeira. Todos numa causa só, na causa animal, clamando para que se faça justiça nesse caso. E esse povo vai estar na cadeia? Então, toda a repercussão que teve, todas as movimentações, até em Copacabana, no posto 5, lotou de gente. Clamando por justiça. Infelizmente, esse pessoal está todo solto. Só tem uma pessoa presa que foi... Parece que teve um desembargador aqui. Ô, desembargador, escuta essa. Teve um desembargador que deu um habeas corpus aí com a galera, né? Sim. Na um décima hora, né? Porque foi ontem, em pleno domingo, o desembargador chegou lá e deu um habeas corpus para o médico. Hoje em segunda é recesso. E abriu recesso, né? E aí não vai se fazer nada até voltar tudo. Em fevereiro, em março, voltar o judiciário a andar. Então, estamos aguardando, porque foi uma decisão equivocada, lamentável mesmo, do desembargador. Exatamente, hein? Olha, não vou saber falar agora o nome dele. Mas foi muito acertada. A juíza decretou a prisão preventiva dos 22 que não compareceram na justiça. E ele, infelizmente, o desembargador chegou lá, aqui no tribunal de justiça. Foi chamado para a justiça para depor o pessoal que estava na linha. Na linha. Desse pessoal, quem é que é o nome? 60 pessoas, 70 pessoas. 41. 41 pessoas. Dessas 41 pessoas, 22 não compareceram. Sim, ainda foi dado o benefício. Trataram com pouco caso. Sim, ainda foi dado o benefício, pagaram a fiança. Aí a juíza falou, olha, vocês não vieram? Então tá bom, prisão preventiva. Eles estão desrespeitando a justiça. Sim, eles... Eles estão tratando a justiça com brincadeira. E aí, um trocou em habeas corpus, foi servido praticamente para todos. E conseguiu se liberar aos 45 do segundo tempo. É. Antes do recesso. Bom, o povo tem que ir para a rua mesmo. O povo tem que mandar e-mail para os políticos, mandar e-mail para o judiciário. Na base da pressão mesmo, né? Brincar, pedir, reclamar, porque essa linha é cruel. É cruel. Ficamos felizes com essa consciência. Sim. Consciência popular. Sim. Que na Grinda Paulista e no Brasil inteiro... Sim, lotou. Praticamente os lugares públicos ficaram lotados de protetores independentes, ONGs, políticos ligados à causa animal, advogados da causa animal, promotores ligados à causa animal, delegados, advogados, todos numa bandeira só. Pelo aclamando por justiça. Muito bom. Muito obrigado. Vamos ter mais um programa no próximo episódio falando do projeto lei. Sim, o projeto é de lei. O Luciano tem um projeto lei aí para tentar melhorar essa situação da Rinha, porque a legislação está muito frágil. Sim, com certeza. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado. Até o próximo programa. Obrigado.